E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Billy Zui, na área diretamente de Hong Kong. Olha só que incrível. Olha o tanto de pessoas que moram nesses prédios. Olha só aquilo ali. Pra quem não conhece, Hong Kong é uma ilha densamente povoada, mas é um lugar muito rico. Olha aí as bikezinhas aí pra dar aquele passeio. Tá muito bonito Hong Kong, eu sempre venho aqui e amo esse lugar. Valeu, até o que nós estamos hospedados, Four Seasons. Então, são duas redes juntas, que é a Sheraton. Essas aqui são algumas lojinhas de restaurantes, souvenirs. Esse frango é muito popular aqui. Ah, eu já estou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem muito inglês morando aqui, em Hong Kong. Hong Kong, por muito tempo, foi território inglês, né? Aí voltou para a China, recentemente. Olha esse condomínio imenso, são vários, um ao lado do outro. Pô, e não se engane, aqui são um dos metros quadrados mais caros do mundo, é caríssimo viver aqui em Hong Kong. Olha, o condomínio de prédios, bem alto. As bikezinhas. Agora eu vou parar ali para comer alguma coisa. Hoje é domingo, e é dia de descansar. Amanhã tem uma reunião. São as lojinhas, né? Supermercado. 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 Olha aí, continuando aí o nosso vlog. Pô, a galera do pedal ali. Põe os frangos aqui, pia. O pessoal se amarra. Ali estão os ônibus de passeio. O pessoal está fazendo alguma obra ali. Eu venho há muito tempo a Hong Kong e sempre tem obra aqui. Eles sempre estão construindo algo novo. Ou seja, estação de metrô, pontes. Tem sempre grandes construções aqui. Aqui. Estou passando por um condomínio residencial. Eu nunca tinha ficado aqui nessa região. Eu optei por ficar aqui porque... É próxima do aeroporto. O canal está indo para Dubai. Então como o voo é de madrugada, acabei optando por ficar aqui. Olha que legal os ônibus daqui. Vamos mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para vocês observarem onde é o aeroporto. Lá na frente. Então, por isso, eu optei por ficar nessa região. Geralmente eu fico mais no centro. Então, eu vou voltar para concluir minha caminhada. Mas, de qualquer forma, dá aquele like aí no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. O canal está fazendo vários vídeos em várias partes do mundo. Ásia, Europa. América do Sul. Então, sem dúvida alguma, o canal merece o like de vocês. São conteúdos que o canal faz com muito carinho. E é muito legal ter essa oportunidade de... de conhecer outros lugares através... das imagens do canal. Muitos têm curiosidade de saber como é Hong Kong. que não tiveram a oportunidade ainda de fazer uma viagem para Hong Kong, por exemplo. Através do canal está conhecendo um pouco da realidade do que é esse lugar maravilhoso. Da mesma forma, eu falo com a China. Hoje, o mundo tem curiosidade de saber como é que vivem os chineses, como que é. Como que um país se desenvolveu tão rápido. E o canal mostra um pouco disso. Olha o táxi vermelho ali. Os táxis daqui são assim. São carros super antigos. Nunca mudou o estilo de carro. São sempre esses carros. Pessoal, então é isso aí. Eu tô... Eu tô finalizando aqui o... O vlog. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem-me se... Eu faltei com alguma... Informação. Mas, de todo modo... Um bom fim de semana aí pra vocês e... Que fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Fui. Um grande abraço. 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 E aí